boa tarde em galerinha massa do youtube hoje deu pra filmar aqui a ponta de cume parece que é cume sei lá e sarabó e liga feira nova limoeira você tá doido motorista liberaram liberaram ontem foi quase um mês vai que... vai um mês pegado não agora tava cobrindo aí já tava dois metros de altura depois da ponta depois da ponta é eu entrei ali eu fiquei em pé não aconselho lá embaixo no cimento nem caminhão tava passando eu reparei o caminhão ali e tem aqui o resto doido eu parei o caminhão ali em cima desse aqui água de mar e eu passou da cabeça eu tenho um metro e oito que tem que tá tem aí vai aí ó muita água o cheiro de água aqui de peixe tá grande viu limoeiro limoeiro e esse daqui vai ser o último vídeo no celular do chofer agora né próximo vídeo aí vai ser o celular novo tem que tá atualizando pra dar a falta nos vídeo top só a câmera dele é 108 megapix não é nada ele comprou 250 aí vai dar uma vida até mais hora é um monte de vídeo é nada aí olha aí chegando lá em limoeiro a gente mostra pra vocês e aí tá por cá ainda na terra dos limões limoeiro pernambuco chega na hora de apagar o sol apagar o sol pra daqui a pouco acender a lua vamos mudar aqui o chofer moral apaga o sol acende a lua apaga a lua acende o sol e bota pocano a galera acelera não tem preguiça se é doido motorista tá querendo cair h2o calma malifinalizar a última entrega aqui na terra dos limões pavo tá pocano pra carvina carvina, tracunhaim, terra dos bonecos de barro e pau da alha repressão logo cedo nós estávamos em Porto de Galinha via litorânea parceiro aí o inscrito aí de lá de São Paulo filma lá a Vila Granito meu parceiro deixa comigo semana que eu estiver empacado eu vou filmar a Vila Granito pra mostrar aí e o seguidor forte tudo de bom aí pra você e o irmão dele trabalha lá no posto no posto de Léo 17 horas e 13 minutos na terra do limão aqui você tá doido o maior ponte de limoeira aqui o resultado as alturas não, água pra chegar aqui pode dizer que a cidade tá lagada fogo aberto e aí